Olá, bem-vindos a mais uma edição do Roda Vida, um programa da SMTV que leva os Açores ao mundo e traz o mundo aos Açores. Pedro Alain Lando, Pedro Gomes, bem-vindos. A semana passada tivemos uma triste notícia de mais um suicídio nos Açores, neste caso de uma agente da PSP que o cometeu na própria esquadra. Os Açores têm uma taxa de suicídio ligeiramente abaixo do tudo nacional, o que é uma boa notícia, mas quero lembrar que o Plano Nacional de Proteção contra o Suicídio revela e tem como preocupação precisamente esse grupo profissional, que são os agentes de segurança, como um grupo de risco. Piedade, sendo um grupo de risco e sendo um grupo de cano armado, como é óbvio, e sendo um grupo exposto a stress e até a questões socialmente difíceis de encarar, o que é que o Estado, qual é a obrigação do Estado perante essas pessoas, o que é que se pode fazer para melhorar esse tipo de recurso, esta espécie de fuga de todos esses dramas? Há várias medidas que este Plano Nacional de Prevenção aponta, desde logo partindo do próprio fenómeno em si. E uma das características deste fenómeno, para além das questões da natureza psicopatológica, das questões da perturbação da personalidade, tem a ver também com a impulsividade. E o fato de as pessoas terem acesso fácil ou imediato a uma arma de fogo, em situações de perturbação mental, obviamente, que é um risco acrescido. E essa é uma das recomendações que o Plano Aponta, é a retirada das armas de fogo quando existem indícios de que os agentes têm problemas de natureza psicológica, ou que tiveram perturbações ou tiveram tentativas de suicídio, que penso que até foi o caso desta jovem. Para além disso, há um aspecto também importante que tem a ver com a prevenção do consumo de álcool e de substâncias psicoativas, que também devem ser vigiados, e um acompanhamento sistemático dos agentes. Esta é realmente uma profissão de risco, é uma profissão sujeita a muito stress, é uma profissão que exige uma adaptação imediata, muitas vezes, a situações complicadas, e os agentes têm que ser acompanhados do ponto de vista psiquiátrico ou psicológico com regularidade. Não pode ser, penso que no caso dos Açores nós não temos a presença física de um psicólogo ou de um psiquiatra a fazer assistência às forças de segurança, mas é alguém que vem do continente, penso que de três em três meses, fazer esse acompanhamento. Talvez seja algo que deve ser repensado a esse nível. Um outro aspecto que também é importante, e que este plano aponta, mas também a OMS aponta, porque este é sem dúvida um problema não só que nos afeta aos Açores, afeta o país, afeta a Europa e afeta o mundo. Aliás, a OMS diz-nos que é a segunda maior causa de morte entre os jovens, nomeadamente entre os 15 e os 29 anos. Uma das alertas que a OMS faz é na forma como a comunicação social fala deste tipo de acontecimentos, na forma como descreve, nos locais que apontam, nos métodos utilizados. É muito importante nós termos essa noção de que, dada as características do ato em si, em que envolve muitas vezes impulsividade, se alguém está numa situação de dificuldade e, sobretudo, se alguém está numa situação de grande depressão, numa depressão profunda, poderá encontrar nessa solução, entre aspas, uma resposta. Há um aspecto aqui também que eu acho que é importante frisar e este tema, sendo um bocadinho desconfortável, faz-nos apontar para uma área que é a área da saúde mental. Em geral, nós temos alguma dificuldade em considerar a depressão uma doença e as pessoas que têm este mal-estar têm algum receio, alguma vergonha, muitas vezes, de pedir ajuda e de recorrer... É um sinal de fraqueza, não é, muitas vezes? É um sinal de fraqueza. As pessoas, às vezes, dizem que tu não estás deprimido, tu precisas de trabalho. Às vezes, é aquela conversa um bocadinho de desvalorização dos sintomas da doença. E a depressão é uma realidade concreta, grave, que tem que ser acompanhada, tem que ser ajudada, tem que ser objeto de um tratamento ou de um acompanhamento psicológico, ou, às vezes, de tratamento de medicamento uso. E é muito importante sensibilizar as pessoas para esse sentimento de vergonha, de que estar depressivo não é nada, que é algo que vai passar, que é passageiro, porque num estudo que foi feito a nível regional sobre 70 casos que ocorreram de 2009 e 2014, quase 50% dos casos tinham um quadro depressivo prévio. Portanto, a depressão é realmente um lastro e é uma condição de mal-estar psicológico e de perda de sentido da vida, muitas vezes, a grande parte... Ou seja, mais acompanhamento médico, mais acompanhamento psicológico e psiquiátrico desses grupos de risco pode, certamente, minimizar o... Exato. Até o plano refere, em relação às forças de segurança, que devia haver uma espécie de um manual para que as FIAS e quem faz parte destas forças de segurança fossem capazes de identificar sinais de alerta. Porque a depressão pode ser um sinal de alerta, as ideias suicidiárias podem ser um sinal de alerta, ou seja, há que estar atento aos comportamentos, ao estado em que os agentes estão e dar a devida ajuda preventivamente. Portanto, estas situações só nos devem servir de alerta de que é necessário acompanhar estas profissões de uma forma muito próxima e estar atento aos sinais que são manifestados pelos vários agentes que estão no terreno. Da sociologia para o direito, as forças policiais, as forças de segurança são um instrumento também ao serviço do direito, também ao serviço dos tribunais, também ao serviço da segurança interna, são de facto forças, são profissões expostas a grande stress e a situações desagradáveis de encarar da nossa vida em sociedade, como é óbvio, é um grupo de risco que o Estado não tem acompanhado devidamente. É, naturalmente, um grupo de risco pelas funções, aliás, a piedade foi muito precisa no que disse e compreende-se que os agentes das forças de segurança, PSP, GNR e outras forças de segurança, tendo que intervir muitas vezes coercivelmente para a garantia do Estado de direito, naturalmente se estão sujeitos a situações de risco, de stress e de risco da própria vida, naturalmente que estas circunstâncias também se refletem no seu próprio ambiente pessoal, familiar, quando se sai de serviço, porque quem está sujeito a uma situação de risco, de stress, num momento da grande tensão que envolve as forças de segurança, ao despirar a farda e ir para casa, não deixa o risco na esquadra ou no posto policial, leva-a consigo. E, naturalmente, que o Estado tem sido pouco cuidadoso ao tratar as forças de segurança, em termos gerais, e isto leva-me também aqui a uma análise um pouco diferente daquela que a piedade fez, a propósito deste tema, que tem a ver, no fundo, com o problema também das forças de segurança nos Açores e a maneira como o Estado tem olhado descuidadamente para as forças de segurança nos Açores. E é importante que se diga isto. E, ao dizer-se isto, é bom também sublinhar que a região tem feito um esforço, por iniciativa própria, dos seus próprios recursos, equipar as forças de segurança, isto é, nomeadamente a PSP e a GNR, com viaturas, meios de comunicação e, em alguns casos, equipamentos que deveriam substituir-se a uma função do Estado. Isto tem acontecido nas forças de segurança, como tem acontecido, por exemplo, também na televisão, ou aconteceu na televisão no passado, isto é, nós temos em funções, e esta função de segurança é uma função de soberania, uma função do Estado, a região tem-se substituído... É exclusiva do Estado. É exclusiva do Estado. É necessária do Estado. Com certeza, e indiscutível, podemos aqui discutir o número de efetivos, a atuação das polícias, mas o que é verdade é que a função do Estado... É daquelas coisas é que o Estado tem que estar mesmo presente, e não tem que estar olhando a mês, mas vão que reduzam noutras áreas onde não deve estar. Mas o que é verdade é que o Estado não tem, de facto, acudido às necessidades dos Açores, e tem sido a região a acudir do ponto de vista material. Agora, essa intervenção da região não tem tido expressão naquilo que não pode ter, que é na parte dos efetivos que são formados especificamente para virem para as forças de segurança, e o que é verdade é que nós temos hoje um déficit de efetivos muito grande. E isto também aumenta as situações de estresse. O que é verdade é que, quando nós temos aqui agentes que se desdobram a fazer trabalho, quando não têm viaturas para cumprir a sua função, quando tivemos aqui episódios de agentes que fecham esquadras para acorrerem a uma situação de chamada de urgência ou de intervenção policial. Quando o Estado fecha postos policiais e esquadras policiais, como o Nordeste, em que é a esquadra da povoação que ocorre a uma ocorrência no Nordeste e leva 30 minutos, 40 minutos a chegar, isto também aumenta as situações de estresse, que depois provocam desconforto profissional, provocam também desconforto pessoal e podem levar a situações de quadros depressivos ou a infuncionalidades ou disfuncionalidades da atuação dos agentes. Há aqui um conjunto de circunstâncias que não têm a ver apenas com a situação pessoal de cada um, mas que são situações de ponto de vista funcional das próprias forças de segurança que podem gerar aqui situações de estresse. Agora, acho que o Estado tem que olhar melhor para as forças de segurança. Sendo esta uma função de soberania, o Estado não pode continuadamente desinvertir nas forças de segurança. Desinvertir a nível nacional e desinvertir naquilo que diz respeito aqui nos Açores. Os sindicatos têm recorrentemente dito que há cerca de 200 efetivos a menos na PSP nos Açores, para cumprir as necessidades essenciais. O Ministro da Administração Interna, quando esteve com os Açores em abril deste ano, anunciou que dos 400 efetivos ou dos 400 novos agentes, viriam cerca de 40 para os Açores. Mas o que é verdade é que estes 40 não representam nenhum preenchimento de novos lugares. É apenas para fazer face... Pensear. Exatamente. É para compensar. Fazer face aos que se reformam... Conseguiram, aos que estão de baixo... Conseguiram, aos que estão de baixo, aos que saem de Açores para outra circunstância. Conclusão, estamos como estávamos. Um déficit de efetivos, um déficit de meios operacionais, falta de presença da PSP num conjunto de locais dos Açores, por decisão do Estado, em que o Estado decide, pura e simplesmente, numa lógica de racionalização de efetivos e racionalização de equipamentos, decide abdicar desta presença, o que faz com que também as pessoas também tenham a noção ou tenham a impressão de que, de facto, o Estado hoje está a abandonar. Não obstante isto, é preciso dizer que, de acordo com o relatório, o último relatório de segurança interna, que é o do ano passado, a criminalidade nos Açores aumentou 2,6%, não é um dado muito significativo, portanto, é um reduzido crescimento, mas continuamos aqui com valores muito elevados, mais elevados, na criminalidade, noutro tipo de criminalidade. A violência doméstica, nós podemos abater, infelizmente, recordes nacionais, estamos à frente. E há aí um aspecto importante na violência doméstica, que é um papel acrescido, que se tem pedido cada vez mais às forças de segurança, ou seja, se há estrutura à qual as pessoas se devem dirigir em primeiro lugar, é às forças de segurança. E as forças de segurança, nesse sentido, têm a ser adaptadas... A questão da criminalidade, desse tipo de criminalidade, violência doméstica, principalmente, não tem também a ver, e até casos de abusos sexuais sobre crianças, não tem a ver também com alguma libertação, digamos, que a sociedade ganhe e que passou a fazer, a apresentar a queixa desses crimes. Ao invés de os guardarmos no seio das famílias, como eram guardados anteriormente. Há aqui uma relação de maior confiança com as instituições... Os dados que vão acolher essas denúncias, porque se há eficácia depois no seguimento e na resposta que é dada à pessoa que está em situação de dificuldade, digamos, a vida de violência ou a família que detecta uma situação de abuso sexual, sabendo que há uma rede, e nós, felizmente nos Açores, temos cartas dadas a esse nível de capacidade de organização e de interligação das várias entidades, do sistema judicial, do sistema de segurança, as associações especializadas na área, os técnicos de serviços de ação social, etc. Ou seja, há várias entidades que trabalham em rede e que, perante uma denúncia, atuam de imediato. E isto vai criando uma relação de confiança. As próprias esquadras da PSP criaram gabinetes de atendimento personalizado, com melhor proteção do anonimato e da privacidade das pessoas, porque estamos a falar de crimes que têm uma componente pessoal e de intimidade muito forte e que não podem ser expostos num balcão em qualquer esquadra. E isso é evidente que é o via galinha, ou seja, à medida que as forças de segurança vão aumentando a sua disponibilidade e capacidade de acolhimento dos problemas dos cidadãos, os cidadãos também recorrem mais facilmente às forças de segurança. E não é só na área da violência doméstica. Nós também vimos, por exemplo, os agentes estarem nas escolas, nas chamadas escolas seguras, portanto, e isso também dá um leque de intervenção que vai muito para além do tránsito, que é talvez aquela imagem que nós temos mais associada hoje. A questão da violência doméstica tem aqui uma abordagem interessante, que é, primeiro, há socialmente uma maior atenção a este problema, e é que há uns anos estas questões, porque o Pia disse e disse bem... Eram guardadas no seio da família, não há nada. Eram praticadas em casa. Havia vergonha. Havia vergonha social. Isto desapareceu um pouco, felizmente. Aliás, desapareceu bastante felizmente. E só se aumenta a área estatística, como é o... Claro. Depois é preciso dizer que esta violência doméstica, ao contrário daquilo que se possa pensar, não é só violência entre marido e mulher, ou mulher e marido. Pode ser entre pai e filhos, filhos e pais, namorados e namoradas. Mas a violência não tem que ser violência física, pode ser uma violência psicológica, uma coação psicológica, uma coação económica, o impedir... Mas a tanta porcentagem é entre casais. Sim, a maior parte é entre casais. Mas cobre o alargamento também do tipo legal de crime, também contribui para que, a coberto deste tipo de crime de violência doméstica, hoje haja aqui também uma amplitude maior. E, por outro lado, é preciso dizer que nos últimos anos se registrou também uma evolução da jurisprudência dos tribunais portugueses em relação à violência doméstica. E, neste tipo de crimes, como são crimes quase silenciosos, que não têm testemunhas, que se passam dentro de casa e... Infelizmente, às vezes são as crianças que são testemunhas. Às vezes são as crianças, às vezes nem as crianças... É outro tipo de violência. Não conseguem sequer testemunhar, porque não se percebem, por exemplo, do condicionamento económico, o facto de... Ou da violência psicológica. Exatamente. A mulher não ter dinheiro, o seu marido que dá o dinheiro para comprar as linhas, ou para comprar os rebuçados, ou para comprar o pão, isto é violência doméstica. E os tribunais têm... A jurisprudência portuguesa tem evoluído também num sentido, no bom sentido, nos últimos anos. E o papel e o testemunho das vítimas da violência têm sido muito mais valorados do que era no passado, sobretudo tendo em atenção a natureza do crime e o facto de serem crimes que não têm, muitas vezes, testemunhas. E isto também tem feito com que o nível de condenações também seja superior, como forma também de socialmente se demonstrar à sociedade que não se pode tolerar estes crimes. Agora, a verdade é que nos Açores nós estamos num patamar, infelizmente, muito elevado e nós somos os campeões nacionais da violência, dos crimes de violência doméstica. Há um outro dado? Ou somos os campeões das denúncias dos crimes de violência. É sempre a mesma... Se isto é o iceberg mais descoberto ou se é um aumento do fenômeno. Claro, ou pior, nós estamos a trabalhar com os dados dos relatórios de segurança interna que são relativos aos crimes denunciados. Exatamente. São esses e, portanto, estes crimes são denunciados para a violência doméstica, como para o peculato, para os crimes de sangue, enfim, para qualquer tipo de crime, para o furto de prosticão, por exemplo. Há um outro dado também que me parece importante aqui trazer, que é o dado relativo à criminalidade em ambiente escolar, isto é, dentro da escola e à porta da escola. E os Açores também neste indicador não estão muito bem, nós estamos a meio da tabela. Sensibilmente a meio da tabela. É claro que os grandes distritos de Lisboa, Porto, têm, de facto, números muito mais elevados, mas os Açores revelam uma tendência crescente de ilícitos, que não são todos descrevidos, ilícitos em ambiente escolar, isto é, dentro das próprias escolas, o bullying, o pequeno furto, a coação... Exatamente. E o feito dentro do espaço escolar ou à porta da escola, com intervenção aqui, isto é até através do programa escola. Já agora a gente podia fazer aqui um aponto com o que estás a dizer, em relação ao tema que estávamos no início a falar, porque um dos grupos-alvo que se deve trabalhar é exatamente a operação escolar, porque é uma operação que também está em risco, aliás, como também está a operação idosa. E uma das questões tem essa tomada de consciência... São grupos de hectares vulneráveis ou mais vulneráveis, e requercem de maior acompanhamento. E é a tomada de consciência de que não é normal ser humilhado, não é normal ser excluído, não há justificação para que uma criança que seja mais tímida ou mais introvertida não seja integrada no ambiente da escola. Portanto, há situações que nós agora designamos sempre de bullying, porque é uma palavra que é mais moderna, mas que no fundo têm a ver com abuso, têm a ver com maltrato, têm a ver com discriminação, têm a ver com intolerância em relação à diferença, que não devem fazer parte da escola e de quem é a vítima têm que partilhar isso. E portanto, há que trabalhar, há que fazer prevenção nas escolas, no sentido de que os jovens, as crianças, os adolescentes, percebam que têm que falar desses assuntos. Claro que o ambiente familiar é o primeiro lugar onde isso deve acontecer. Não só prevenção nas escolas, como tem que haver uma outra conduta que me parece importante da parte dos órgãos diretivos das escolas, dos conselhos executivos dos nossos estabelecimentos de ensino dos Açores, que tem a ver com o seguinte, muitas vezes as escolas tendem a relevar este problema. Isto é, há situações de bullying nas escolas... Uma ou duas queixas e a escola tenta... Os alunos são chamados normalmente ao conselho executivo, levam uma advertência verbal de quem está de serviço do presidente do conselho executivo ou do membro do conselho executivo e a coisa fica por aí mesmo. E não há, de facto, esta percepção de que, em alguns casos, não temos também que fazer isto sempre, mas em alguns casos, nós estamos aqui perante circunstâncias que configuram crimes e dícitos que devem ser encaminhados para as entidades competentes, para as forças policiais, para o Ministério Público, porque, de facto, se trata de criminalidade. Mas há uma reflexão, Pedro, que deve ser associada a isso, que é, nós não devemos... Isto não é uma visão securitária da vida escolar. Não, eu acho que não se deve individualizar o problema, ou seja, para além do seguimento que deve ter, porque são crimes e estas jovens têm que ser responsabilizadas. E mesmo que não sejam crimes, estas jovens têm que ser acompanhadas para não se criar Mas nós temos que ter a noção de que uma escola que tem situações de violência no seu seio, ou que tem situações em que, eventualmente, algum suicídio de algum jovem tem que refletir sobre a própria escola e o funcionamento da escola, porque todas essas situações, apesar de serem sinais de mal-estar, de perda de saúde mental, de desequilíbrio, etc., também são reflexos do contexto em que estes jovens estão. Então, do funcionamento dessa escola, do funcionamento da família, ou seja, nós não podemos resolver rapidamente retirando o problema, um bocadinho, a ideia da maçã que está a doente, retiramos do sexto e o problema fica... Não, se a estrutura, se a própria escola está, de alguma forma, a produzir e contribui para esse mal-estar, então a escola também tem que refletir sobre o seu modo de funcionamento e a família tem que refletir sobre o seu modo de funcionamento. Cada vez mais, a intervenção terapêutica, se quisermos, tem que ser sistémica, tem que envolver todos os intervenientes, os pais, aqueles que, eventualmente, acham que não têm nada a ver com o assunto, mas que, se calhar, são coniventes com determinado tipo de comportamentos, que fecham os olhos. Portanto, eu acho que é muito importante se refletir sobre essas situações, não só apenas de forma judicial, para dar uma forma de mostrar que as leis existem, que não somos... que não há impunidade no comportamento desses jovens, mas também as instituições têm que refletir sobre o seu comportamento. Mas há muita noção de impunidade ao nível de algumas classes etárias, precisamente por isso, porque a escola não é consequente nos seus castigos, digamos. Algumas escolas são, e eu penso que a grande diferença das escolas ser uma boa escola ou ser uma má escola, tem a ver com a firmeza com que os regulamentos e as regras são cumpridas. Não é tanto com a violência ou a agressividade com que as regras são cumpridas, mas a firmeza. Tem que haver limites, e esses limites não podem ser ultrapassados. E a criança, se eventualmente não tem limites em casa, tem que sentir que na escola existem. Nós aqui há uns programas atrás, quando falávamos, como discutíamos, o problema problemático da pobreza nos Açores, falávamos também da falta da presença de serviço social nalgumas comunidades. Há algumas escolas... Há falta também de presença de serviço social e de acompanhamento psicológico nesses escolas. Há algumas escolas que precisavam de um técnico na área do serviço social porque a questão também se coloca a outros níveis na estrutura familiar, ou até na própria dinâmica da comunidade, e se calhar a professora ou mesmo o psicólogo que está mais centrado na questão individual não tem esse espaço para trabalhar essa dimensão mais sistémica e mais abrangente. Portanto, ter um técnico de serviço social não é em todas as escolas, mas em escolas que carecem desse tipo de apoio técnico, eu acho que é importante repensar essa estrutura. Eu gostaria de só voltar aqui à questão da Escola Segura, para onde nós começámos... Dos agentes da PSP. Da PSP. Para dizer que uma circunstância paradigmática da falta de agentes e da falta de efetivos da PSP nos Açores é, no Conselho de Pontarga e no Conselho de Podergada, a articulação que é feita entre a PSP e a Polícia Municipal, que é aliás a única Polícia Municipal dos Açores, no programa Escola Segura. E esta articulação tem dado bons frutos. Os efetivos da Polícia Municipal articulam-se com o comando da PSP para rentabilizarem os respectivos recursos e poderem assegurar, de facto, uma intervenção junto dos alunos. Não apenas, como nós vemos muitas vezes nas passadeiras e na parte do trânsito, que é aquilo mais visível nas horas de entrada e de saída, mas, de facto, naquelas componentes todas preventivas, por exemplo, e até mesmo dissuasoras de condutas ilícitas, em que as forças dos agentes da Polícia Municipal, que é uma Polícia Administrativa, e, portanto, não é uma força de segurança, mas que colabora... Mas que pode ter uma presença dissuasora. Tem, tem uma presença dissuasora. Não deixa de ser uma polícia, não deixa de ter o aparato de uma polícia, embora não andem armados, não andem armados, mas não deixa de ser uma polícia. E tem aqui um efeito dissuasora e um efeito que é importante também junto das nossas colas. E gostava de deixar aqui esta nota de sublinhar esta atuação da Polícia Municipal em reticulação com a PSP, que é também, simptomaticamente, o sinal da falta de efetivos da PSP. Da PSP. Estado de Correia-Nos Boa, mais uma edição do Web Summit, que está garantido por mais 10 anos, depois de uma negociação com os organizadores, entre os organizadores e o Estado português, que nos vai custar 11 milhões de euros por ano. A edição de 2017, sabe-se, gerou na economia portuguesa à volta de 300 milhões de euros de fluxos, fazendo aponte para o assunto que nos traz aqui hoje, e pegando no discurso de António Guterres, na abertura do evento, que sobre a inteligência artificial nos diz que não deve ser utilizada para meios militados, ou seja, o homem não tem o direito de criar inteligência artificial para matar outros homens, mas pode ser utilizada, por exemplo, para a segurança interna. E para a saúde também, a inteligência artificial tem também... Essa ideia que o António Guterres partilhou no discurso da abertura também foi reforçada pela Comissária Europeia, Margarete Vestager, que também disse que a internet não pode ser um lugar para espalhar mensagens terroristas e até deu uma nota... Mais de metade da humanidade não tem acesso à internet. Mas ela fez referência que a União Europeia pretende criar formas de que, quando aparecerem mensagens com esse tipo de tiúr, possam, ao fim de uma hora, já desaparecerem da internet. Ou seja, haver aqui um controle e uma segurança acrescida. Eu acho que este, agora pegando na questão do evento e do impacto que o evento tem na economia portuguesa e do modo geral, eu acho que desde logo há aqui um aspecto que não posso deixar de lembrar, que é a forma como o investimento que foi feito em 1998 com a Expo 98, ali na zona litoral... Ou as partes das nações, não é? Ou as partes das nações, foi um investimento conseguido. Foi um investimento que, porque há outras Expo que se dissolveram e que não se tornaram em espaços produtivos, no caso português e no caso de Lisboa, penso que foi um investimento conseguido, que nos dá essa possibilidade de organizar eventos desta dimensão e com este, agora com este espectro de 10 anos, que poderem acontecer. Eu acho que isso é um aspecto importante. Segundo dizem os organizadores, vamos ter cerca de 70 mil visitantes de 170 países. vai haver mais de 700 start-ups que vão se apresentar e vai haver, como todos os anos há, um concurso, portanto, em que se vai escolher o produto mais inovador ou mais, portanto, de uma dessas start-ups que entrará concurso. Também não podemos deixar de dizer que existem start-ups vindas dos Açores, portanto, que foram apoiadas pela Vice-Presidência e que estão presentes também no EF Summit. É, é. Há tanto, meia dizia delas, mas que é importante a gente referir, porque também das 150 que vão expor os seus produtos, apenas 12 são portuguesas. acho que foi feita uma referência nos discursos inaugurais que eu acho que é importante. E que produtos é que essas start-ups açorianas têm para apresentar? Olha, eu vou-te ser sincera. Estas start-ups acho que, de um modo geral, têm a má política de usar em termos ingleses para se definirem, para se titular e, portanto, nós muitas vezes desconhecemos o que é que são os produtos que pretendem apresentar. Mas é interessante ver que, por exemplo, a start-up que ganhou o EF Summit de 2017, ganhou com um produto tão simples como um mini frigorífico para as pessoas que são diabéticas ou pessoas que poderem conservar os produtos em viagem. Exatamente. E que têm uma duração de carga de 24 horas. Já o acho que, no fundo, nós às vezes pensamos que a inovação tecnológica são coisas mirabolantes, explicadíssimas e que vão para indústrias e grandes produtos. Aliás, o termo start-up nasce não como inovador, mas como empreendedor de novo. Exatamente. Não é propriamente, não é por ser trazer novidade. Tem que ser novo no core. E, portanto, há uma série de iniciativas. Pena é, nós não conhecermos aprofundadamente aquelas que foram ou que vão ser apresentadas ou que estão a ser estudadas, mesmo que ainda não sejam apresentadas como produtos finais, mas que estão a ser trabalhadas a nível da região. Eu sei, pelo menos, que houve um trabalho feito ao nível de uma relação que houve com a Universidade do Minho sobre a utilização de fibras, nomeadamente a fibra da espadana, a fibra do ananás, a fibra de uma série de produtos que podem se transformar em fibras testas para serem utilizadas na indústria. E, portanto, há aqui, da parte da região, matéria-prima que pode dar lugar a novos produtos. Há, com certeza, massa cinzenta disponível. Aliás, essa é a grande característica deste Web Summit, é juntar cabeças pensantes que veem o mundo de uma forma diferente. em alguns casos, certamente, produtos que não vão ter nunca viabilidade do ponto de vista económico e de mercado, mas o fato de arriscar, apresentar essas inovações, acho que é extremamente importante. Claro que nós temos sempre o tal receio que foi colocado por vários intervenientes, todos os dias tem havido intervenientes de peso neste setembro, que está sendo transmitido em direto, e o alerta é sempre a má utilização da inteligência, a má utilização dos produtos, a má utilização da internet, mas isso é como a bomba atómica, ou seja, a energia nuclear também podia ser uma bomba ou podia ser uma energia alternativa. E o certo é que o ser humano é que depois faz a escolha. Eu acho que quando nós temos esta oportunidade de pôr as pessoas a pensar a inovação, só por si já é positivo, e sobretudo que é gente nova. É tecnologia ao serviço do bem, a vez de ser tecnologia ao serviço do mal. Pedro, uma coisa é certa, o empreendedorismo hoje em dia é algo que está intimamente e diretamente ligado aos fundos comunitários, aos fundos dos Estados-membros, aos fundos dos países para onde eles se desenvolvem. Já ninguém é empreendedor com o seu próprio dinheiro, já nem mesmo conferências como o Web Summit são organizadas sem o apoio de um Estado, sem o apoio de um governo, de um país. Há essa dependência dos empreendedores, do financiamento estadual, cria algumas dependências sociais. Não me causa nenhuma perturbação que a matéria de ciência, tecnologia e investigação seja apoiada pelo Estado. Muito pelo contrário, eu acho que deve ser apoiada pelo Estado. Nós já aqui, alguns anos atrás, afloramos este assunto. E no caso dos Açores, eu acho que é essencial a região ter uma aposta clara, precisa, determinada, no apoio à investigação... Pensa, rejeta um departamento para isto. Ao desenvolvimento, tem uma secretaria regional para isto. Não afeta muitos recursos a esta matéria. A verdade é esta. Mas um apoio claro, determinado, preciso, com uma orientação clara a uma geração, pelo menos, para se poder fazer investigação científica e depois se poder retirar a aplicabilidade dessa investigação científica. Porque, na verdade, com uma piedade referencial um bocadinho, muitas das empresas que estão hoje no Web Summit são empresas que produziram inovações, que são criativas, mas aquelas inovações depois do ponto de vista prático não vão ter sucesso porque não se destinam a nada do ponto de vista comercial não têm qualidade. Do ponto de vista prático não são práticas. Não são práticas. Exatamente. Mas não deixam de ser processos criativos, processos de inovação, processos de investigação. De ensaio, às vezes de materiais. Tanto vale para um clipe que foi inventado e que tem uma utilidade económica imensa, como para outros produtos que, de facto, não passam dos protótipos dos seus criadores. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Eu devo confessar que não sei bem o que é que a região está a fazer no Web Summit. E não sei bem porque vejo nos jornais que há cerca de 11 empresas dos Açores que estão lá. Neste conceito de empresas incluem-se também as incubadoras públicas. O Nanangon. O Nanangon. E a da terceira. Da terceira. Que não são exatamente empresas. E que, quem saiba, também não são startups e que não fazem investigação científica. E que são... E vão lá com a intenção também de captar investimento para a região. Portanto, a ideia também é dizer que há na região condições para que haja investidores que depois possam investir na região. Eu gostava que se pudesse perceber, porque era interessante do ponto de vista público, e se o público precisava investir recursos públicos no stand, em tudo o que está associado à participação da região neste Web Summit, como nas edições anteriores, nomeadamente do ano passado. Este ano até a região participa com um stand próprio. Eu gostava de se perceber o que é que isto deu, o que é que resultou da participação da região no ano passado. Acho que era importante, por uma questão de... Oh Pedro, mas há uma coisa que eu vi hoje que eu acho que... De transparência. Não, de transparência e de avaliação. Que é percebermos se de facto a modalidade de participação da região é uma modalidade que está a dar resultados ou não está a dar resultados. Porque o número de empresas no ano passado foram 10, este ano são 11, neste conceito do lato de empresas que estamos aqui a utilizar. Mas eu devo confessar que não sei qual foi o resultado prático desta participação. Eu já ouvi numa das intervenções da Web Summit em que foram convidados fundos de investimento e a pergunta era o que é que alguém deve fazer para conseguir captar o investimento da vossa parte. E uma das coisas que eu até... Para a atenção pelo menos, não é? E uma das coisas que esses investidores falaram, ou referiram, foi a importância dos contactos. A importância de, não só da forma como cada projeto é apresentado a eles, mas eles dizem, nós temos uma caixa de correio e que vamos selecionando aquelas... Operado, como em qualquer outra feira... Exatamente. E muitas vezes... Contagens a vinhos é exatamente a mesma coisa. A lógica é participar, mostrar e fazer contatos. O que é que fizeram os Açores há um ano atrás e este ano? Exato. Esta rede de contactos não se constrói do que clicar dos dedos. É preciso estar nos locais, é preciso se contactar com os indivíduos, é preciso estar nos eventos para mostrar... Ou piedade. Naturalmente piedade. E parece que a região pode ganhar, às vezes não ganha no ano imediato, vai ganhar 2 ou 3 anos mais tarde, mas tem que trabalhar nesse sentido. O que eu não vejo é uma estratégia regional de apoio à investigação científica nos Açores. Se olharmos para isto, e eu dei-me o trabalho de ir ver o número para poder perceber exatamente o que é que estamos a falar. A região, para o plano do próximo ano de 2019, afeta apenas 1,8% das despesas do plano ao apoio à investigação científica e tecnológica. Isto é um valor baixíssimo. É um valor baixíssimo. Para uma região que se pode influenciar justamente nesta parte. Há quem defenda que não. Há quem defenda que a região não tem capacidade de se afirmar na área da investigação que portanto deve comprar, deve requerir-se em cima. Porquê que não tem, Nuno? Porquê que não tem? Mas houve uma coisa, Pedro. Não tem que as programas tipo competir mais, empreende jovem, etc. São formas indiretas de também apoiar a investigação. Não é a investigação feita na Universidade, mas é a inovação de produtos. Porquê que a Universidade do Minho? Porquê que a Universidade de Aveiro, em conjunto com as associações empresariais, com jovens empresários, com jovens empreendedores, com jovens cientistas, conseguiram fazer investigação de sucesso, têm casos de sucesso nestes dois distritos e os Açores não conseguem fazer. Isso aí tens... A pergunta... Não há um limite de empresas na Universidade dos Açores. Isso é um facto. Mas acho que é algo que deve acontecer. A pergunta que tenho que fazer é esta. A pergunta que tenho que fazer é esta. E a pergunta que tenho que fazer a seguir é porquê que a região que tem um governo próprio tem fundos comunitários alocados a um quadro comunitário gerido pelos Açores. Portanto, o quadro comunitário nacional temos... O CRAN, mas temos o Açores 2020. O Açores 2020, temos capacidade de decisão na alocação dos nossos próprios fundos comunitários. A pergunta que nós fazemos é porquê que não investimos na área da ciência com eficácia e com sentido estratégico. A pergunta é esta. Andamos aqui, andamos aqui a fingir que estamos a apoiar a ciência. Acho que existe algum divórcio, não sei se é consciente ou inconsciente, entre o governo regional dos Açores e a Universidade dos Açores. Talvez porque a Universidade dos Açores depende dos... Do Governo da República. Do Governo da República. Portanto, há aqui duas entidades, duas instâncias diferentes, nomeadamente a nível de financiamento. E o Governo vai, através de programas de incentivo às empresas, de criação de empresas, start-ups, etc., colocar verbas que poderiam estar aliadas à universidade. Os Açores estiveram a fazer um grande alerido com o Acer's Air Center. E o que é verdade é que o resultado prático e imediato, que o primeiro resultado foi o supercomputador, ao abrigo deste projeto, foi parar a Universidade de Aveiro e não veio para o Açores nem para a Universidade dos Açores. A pergunta é, afinal, que dedicação, que empenhamento político é que está a ser feito na área da ciência? É isso que estou-te a dizer. Acho que não há aqui uma aliança produtiva, frutífera. Há, eventualmente, um reconhecimento que, sim senhor, que a Universidade está presente e, aliás, faz parte dos consórcios, normalmente, nas áreas da investigação e está presente agora, quer na Santa Maria, quer nas questões do mar, a Universidade dos Açores está presente, mas depois, do ponto de vista concreto financeiro, portanto, ou seja, de investir as verbas necessárias para que haja desenvolvimento de projetos concretos, aí a Universidade concorre, como outras entidades podem concorrer, aos programas que se abrem na Direção Regional da Ciência e Tecnologia, ou seja, sempre que há programas de financiamento, ou abrigo do P.O. 2020, a Universidade vai... Aliás, os investigadores da Universidade concorrem, nem é propriamente a Universidade. A Universidade, são os investigadores? São os investigadores. Desenvolvem as suas linhas de investigação? Claro. Mas concorrem, não de forma privilegiada, ou seja, não há uma proteção à investigação feita na Universidade. É verdade, não há uma proteção. A escolha de Lisboa para um evento dessa natureza não é indefensível. Do Web Summit. Não é engenho. Sim. Lisboa é, na visão de quem organiza essas coisas, um border, uma fronteira entre dois mundos em grande desenvolvimento. E nós somos a fronteira depois da fronteira. Exatamente. Nós somos a fronteira depois da fronteira. E não era... Não era periferia. Não, nós somos a fronteira depois da fronteira. E a fronteira antes da fronteira. A nossa importância geoestratégica não somos nós que decidimos sozinhos por ela. Agora, decidimos o que é que... Ela é... Ela é... Decorrência daquilo que os outros olham... Da forma como os outros olham para nós. E olham para o mundo. E olham para o mundo, claro. A pergunta que eu faço é... Para nós posarmos nos ambiques de paz, para termos uma cimeira próxima do Absalme, parecida com isto... Eu penso que nós não temos condições... Na fronteira, na verdadeira fronteira da Europa. Eu não sei se alguém do Governo Regional algum dia pensou nisso. Eu admito que não tenha pensado. Porque ao olhar para aquilo que tem sido a política de investigação, de apoio à investigação de ciência e tecnologia, desenhada pelo Governo Regional, ou pelos Governos Jornais da responsabilidade do Partido Socialista nesses últimos 22 anos, eu admito que ninguém se tenha lembrado disso. Porque não estão para aqui virados. O que é verdade é que... Mas as relações euro-atlânticas fazem-se dessas coisas também. Pois, mas... Ou hoje em dia só se fazem dessas coisas. Mas isto é preciso ter capacidade de inovação para pensar um pouquinho mais adiante e olhar peças de tudo de uma outra maneira. Eu não fico triste, sinceramente, eu não fico triste porque não acontece nos Açores e acontece em Lisboa. Antes, por contrário, até fico bem... Eu ficava triste se acontecesse em Madrid. Não. Eu acho que o fato de Portugal ter conseguido cativar esta organização... Naturalmente que é importante. E ter trazido um... E ter condições do ponto de vista do turismo, ao que parece falharam os transportes a nível do metro, não houve carruagens suficientes na linha que serve a Estação do Oriente, mas acho que devem refletir sobre os erros, obviamente... Sim, mas isso tem andado por países muito desenvolvidos na Europa e que também falha... Eu acho que um país pequenino como o nosso ter conseguido cativar a fixação de 10 anos de uma organização dessas, que traz esta quantidade de massa cinzenta, que traz pessoas de referência na área da tecnologia, que os oradores são todos eles de referência para... Eu acho que isso é uma vitória e é um impulso muito grande para a nossa atividade turística, até porque é num mês menos atrativo, se calhar, em que há menos turismo natural do verão e das férias. Portanto, acho que isso é muito importante para o país e, aliás, achei interessante que o Presidente da Câmara de Lisboa ofereceu uma figura do Fernando Magalhães, dizendo que nós há 500 anos atrás, enquanto portugueses, descobrimos o mundo, agora a Web Summit é uma outra forma... É, tal e qual. A analogia foi muito bem usada. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é interessante, e também isso foi dito, que nós fiquemos no mapa, ou que se fale de Portugal, não apenas do Cristiano Ronaldo, como já se falou do Eusébio, mas que se fale de Portugal por outras razões mais atuais e mais viradas para o futuro. E isso é um bom sinal. Os Açores têm realmente que trabalhar no sentido de valorizar a sua massa cinzenta, porque, desde logo, cativar... Porque isto é uma área que pode cativar os jovens que estão fazendo formação, a desenvolverem... E é uma área que se pode desenvolver à distância, ou seja, não é preciso grandes instalações para se criarem produtos de tecnologia avançada. E, às vezes, há pequeninas iniciativas que nós ouvimos falar, em escolas profissionais ou até, às vezes, secundárias, que denotam que os nossos jovens querem ser protagonistas desta era da tecnologia. Piedade, nós estamos no Açores, temos um poder político próprio, um poder político residente que tem capacidade de decisão e capacidade de decisão de orientação estratégica. Nós temos uma circunstância geográfica que nos deixa a duas horas de Lisboa e a cinco horas de Boston. Estamos na fronteira entre a Europa e os Estados Unidos. Temos tranquilidade e segurança. Temos um bom clima. Somos bem servidos por redes de comunicação. Temos tudo para poder criar nos Açores investigação científica, tecnológica, de ponta, atraindo jovens açorianos, jovens cientistas de outros países, mas numa lógica integrada e numa lógica orientada. Nós não teremos partido... Nós não produzimos uma simples lâmpada, não? Não, mas repara, nós não precisamos de chegar ao ponto de ter que produzir tudo. Nós podemos ter investigação, produzir investigação, que depois possa ser aplicada e produzida fora. Isso implica que... Agora, porque muita dela é desmaterializada até. Muita dela é desmaterializada. Agora, quando nós vemos os nossos recursos serem formados, irem para fora da região e fixarem-se em vários países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, e fazerem investigação, e nós dizemos, caramba, não podiam estar nos Açores a fazer isto? Não podiam eles trazer outros da sua geração para fazer isto nos Açores? Claro que sim. Claro que sim. E não... Mas é assim. Eu não compreendo esta... Tens que ver aqui... Eu não compreendo a desconfiança do Governo Regional em relação à Universidade. Não é só do Governo Regional. Também temos aqui a questão do próprio tecido empresarial. Ainda não saímos da ideia de que é a lavoura que nos vai salvar e que é a produção de leite que nos vai salvar. Já estamos a acreditar um pouco mais no turismo, que é uma área que nos dá algum retorno financeiro. Estas áreas da investigação científica são áreas de longo prazo. Tu não tens o produto imediato. Enquanto que tu estás a ver, por exemplo, o leite que tu tens no turismo, de alguma forma também tens, porque estás a ver um aumento crescente dos visitantes e estás a ver os cogumelos dos alojamentos locais a surgirem porque tudo acontece isto, tu sentes que por aí a economia pode crescer. No caso da investigação, no caso dessa investigação de ponta que exige indivíduos altamente qualificados, exige laboratórios altamente equipados para criar, mesmo que não haja a produção da lâmpada, mas tem que haver um laboratório para permitir essa produção, isso implica acreditar que daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos nós vamos ter produtos que vão marcar presença. A Universidade do Minho agora está a dar um de cartas, mas funcionou há 10 anos atrás. O que nós não fizemos foi isso. Foi apostar no futuro. Porque nós, se calhar, temos aquela ideia. Eu lembro-me sempre de ouvir dizer que quando a Beterraba dava dinheiro, quem fazia tabaco passava a fazer Beterraba. O tabaco baixava o preço que ir. Ah, então no ano que vem a gente vai fazer outra vez o Beterraba. Portanto, ou seja, esta vontade de ter o núcleo imediato, que é muito, se calhar, nossa, que é um traço da nossa forma de estar, é algo que não é compaginável com o investimento na área tecnológica. Eu, quando falo destas questões, gosto sempre de dar o exemplo da Fundação Champalimau. A Fundação Champalimau é uma fundação recente que foi instituída por morte do António Champalimau e começou do zero. Leonor Beleza, no testamento, foi designada Presidente do Conselho de Administração da Fundação, cargo que ainda hoje ocupa e tem feito um trabalho notável. E o que é verdade é que a Fundação Champalimau, que começou do zero, desenvolveu hoje investigação científica de ponta a nível mundial, numa área na qual Portugal não tinha investigação de ponta. Não tinha qualquer relevância sequer. Exatamente. Para além das outras funções na área do tratamento do cancro e outros. Mas, na parte da investigação científica, a Fundação Champalimau tornou-se um centro de referência a nível mundial. E podemos falar da Fundação Francisco Milano dos Santos na área das Ciências Sociais, que criou o Pordata e que hoje em dia está a produzir, em termos de bibliografia, obras de referência para a área das Ciências Sociais e Humanas. E a preços perfeitamente acessíveis. A pergunta que a gente pode fazer é, onde é que estão as fundações da nossa terra? Eu sei que, por exemplo, a EDA tem uma fundação. O que é que a fundação da EDA faz em termos de apoio à investigação e à produção de novas áreas de interesse? Há fundações e, se calhar, já não sei se existem muitas heranças deixadas ou... Com essa finalidade. Com essa finalidade. Não sei se há muitas pessoas que tenham deixado os seus bens para a ciência, mas se alguém tem bens que pode deixar à investigação, se calhar valia a pena apostar-lhes disso. Mas, Piedade, é verdade que o exemplo da Fundação Champollimau é um exemplo totalmente privado, que vive do montante inicial... Do legado de cantão de Champollimau. Do legado que foi deixado. Mas o que é verdade é que a fundação não é a única forma jurídica de fazer isto. A região tem, ao seu dispor, outras formas jurídicas, outros meios... Mas, por comparação, poderia haver... Poder daqui alocar fundos públicos a estas finalidades. Agora, é mesmo uma questão de saber se temos ou não uma visão que nos permita colocar os Açores num patamar de futuro. E, infelizmente, eu olho para os Açores e olho para a investigação científica e faço-nos Açores, é preciso dizer, na área das ciências humanas, na área das ciências exatas, para usarmos a dicotomia tradicional, faz-se muito boa a investigação nos Açores. Temos muito bons investigadores, temos muito bons cientistas. Agora, que investigam por impulso pessoal, porque se candidatam diretamente... E temos muitos projetos internacionais desses investigadores com outras entidades fora da região. Nós temos massa cinzenta, nós temos massa crítica. Faltamos aqui uma outra coisa, faltamos aqui do lado do poder político um outro sentido, uma outra perspectiva destas coisas que não passa apenas só por... Falta-nos, no final de contas, uma fonte de financiamento? Falta-nos uma fonte de financiamento porque o dinheiro existe. Falta-nos é alocar estes recursos a outras finalidades que não as tradicionais do que... Repare, para a ciência, o plano de 2019 em investimento tem 13,9 milhões de euros, sendo que 2,4 só para construir um centro tecnológico em São Miguel e outro na terceira. E só o restante é que é para a tal promoção... Ou seja, continuamos a olhar para as infraestruturas. É, gostava só de dizer isto... Muito rapidamente. Muito rapidamente. Fazer aqui um elogio, que penso que a piedade partilha e o nome também, ao chefe Hugo Ferreira, que vai cozinhar o jantar de hoje, do encerramento do Web Summit, que é no Museu dos Coches. É um açoriano, é um chefe açoriano que está nos Açores, andou por vários sítios deste mundo, voltou aos Açores e está a cozinhar... Não sei se será um jantar tecnológico, mas... Mas quando você quer algum produto açoriano... Tenho a certeza que vai haver, com certeza, um toque de produto açoriano e desconfio que o limão galego também vai entrar em algum dos pratos que o chefe Hugo Ferreira vai... Muito obrigado, até para a semana. Obrigado, até para a semana. Obrigado, até para a semana. Nós, já sabe, voltamos para a semana, no mesmo horário, nos sítios de costume. E até lá, haja saúde. E até lá, haja saúde.